Oi pessoal, aqui é o Cartola e vou mostrar para vocês um dos processos de instalação do CadenLive com o qual a gente vai poder usar no nosso computador que tem a Windows, ok? Então estou aqui na página do CadenLive do meu site, na página aqui de instalação eu falo de uma série de opções de instalação, então eu posso instalar direto no meu computador deixando só um sistema instalado, o Linux no caso, falo um monte de coisa aqui que pode de repente assustar, tá? Então esse videozinho aqui tem a intenção de mostrar para vocês uma das opções de instalação no Windows que talvez é a mais simples, usando o Linux no pendrive. Na verdade, então, a gente não vai instalar no Windows, nosso Windows vai ficar lá intacto. Eu vou criar um pendrive para usar o CadenLive, botando por esse pendrive, ok? Então, aqui tem uma série de instruções, leiam por favor, ok? E o primeiro passo seria baixar a imagem que a gente vai querer usar. Então eu clico aqui e o meu navegador começa a baixar. Cada navegador se comporta de uma maneira, ok? Alguns vão perguntar onde você quer salvar e tudo mais. Isso aí eu espero que vocês saibam de antemão, tá? O arquivo tem 2.2 GB, ok? Então eu vou cancelar aqui e usar uma cópia que eu já baixei anteriormente para o meu computador, tá certo? Então a cópia já está baixada aqui. Deixa eu apagar esse arquivinho aqui. Esse arquivo que eu apaguei não tem nada a ver com esse vídeo, tá gente? Foi só um parênteses. Aqui está a imagem já baixada, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que extrair. Isso aqui é um arquivo zip. E dentro dele tem um arquivo com a imagem que eu quero instalar. Eu posso abrir ele, copiar aqui, minimizar a janela e colar aqui na própria área de trabalho. Certo? Então ele vai extrair aqui um arquivo de quase 8 GB. Essa imagem, ela foi criada para instalar num pendrive de 8 GB. Certo? Você vai ter que ter um pendrive então de 8 GB ou mais. Se você tiver um pendrive com mais de 8 GB, você vai deixar o resto do espaço que sobra inutilizável. A não ser que você saiba criar uma partição nova nesse pendrive. Mas eu não vou cobrir isso aqui nesse vídeo, tá? Então. Esse processo vai demorar um pouquinho, tá? Ele está prevendo aqui. Seis minutos para acabar. Eu vou voltar quando já estiver acabado com o arquivo aqui, ok? Então, está acabando aqui, gente. Acabou a extração da nossa imagem que a gente vai usar para gravar no pendrive. Vamos seguir lá com as instruções. Depois a gente tem que baixar o programinha que a gente vai usar para gravar a imagem do pendrive no pendrive. Então eu clico aqui, já começou o download, já acabou. Esse é pequenininho, tá? Clico aqui, abri, copio. Vou minimizar isso aqui, não posso fechar, tá? Senão o colar não funciona aqui. Dei um Ctrl V aqui para ele aparecer aqui no meu desktop. E vou executá-lo. Windows pergunta aqui se eu permito que esse programa execute, porque ele é capaz de fazer alterações no meu computador e tudo mais. Eu já conheço o programa, vou executar. Certo? Então, esse programa divide aqui essa coisa em três, quatro passos, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que espetar o pendrive no computador. Eu ainda não espetei, espetei agora. E depois que eu espeto o pendrive, eu dou aqui um Refresh Drives. Apareceu aqui o meu pendrive. Vou selecionar esse pendrive. Depois, segundo passo, escolher o que você vai fazer. Você vai fazer o default, o padrão. Escrever uma imagem para o USB. O Windows detectou algumas coisas ali no pendrive, me mostrou essas mensagens aí e eu cancelei, ok? Terceiro passo, que imagem a gente vai usar para gravar lá. Por acaso, ele já detectou a imagem que está lá na mesma pasta, né? Então, nem preciso fazer isso. Mas eu poderia vir aqui e abrir e escolher a imagem que eu quero gravar no meu pendrive. Uma opção aqui de verificação posterior dessa imagem. É legal deixar isso aqui, porque assim ele vai dar uma verificada e ver se escreveu tudo certinho no pendrive. Garante um pouquinho mais a qualidade do pendrive depois do trabalho terminado. Então, agora é só mandar escrever. Clica aqui em Write, que é escrever em inglês. Clique no botão Write para começar. Dá uns avisos aqui, perguntando se está tudo correto. Sim. E um aviso final, avisando que vai apagar tudo que está nesse pendrive. Se eu tenho certeza que eu quero continuar. Sim. Tenho certeza. E aí ele começa a escrever no meu pendrive. 1%. Por aí vai. Isso é um processo que também vai demorar bastante. Esse vai demorar mais do que o outro. Talvez não tanto quanto o download. Quando vocês forem fazer download, talvez demore algumas horas. Isso aqui deve levar em torno de 20 minutos, meia hora. Isso vai depender também do seu pendrive, a velocidade dele. Da porta USB do seu computador, a velocidade dela. E do seu computador também. A velocidade dele. Do sistema que está instalado nele. Ok? Então, eu vou interromper um pouquinho o vídeo. E volto quando esse processo estiver terminando também. Até já. Bom. Voltando agora. Acabou. Mensagem aqui indicando que terminou. E... É isso. Posso fechar aqui. Mensagem do Windows aqui. Porque o... O pendrive foi alterado. Enquanto estava conectado. Ok? Vou cancelar ali simplesmente. Vou ejetar. Tentando ejetar aqui, né? Aparentemente já ejetado. Vou tirar. E agora a gente pode bootar usando esse pendrive que está pronto. Ok? O processo de configurar o computador para conseguir bootar pelo pendrive é muito particular. Depende de cada computador. Tem milhares de modelos diferentes de computadores aí pelo mundo. Tá? Mas... Em outro vídeo. Ou lá no material do site. Eu vou tentar dar as dicas. As dicas das configurações mais comuns. Bom. É isso. Obrigado. E até a próxima. Obrigado.